Levar um susto quebra o resguardo? O resguardo é um período assim de recuperação física e emocional ali da mulher, tá? O resguardo é o puerpério logo após o nascimento do bebê. Então, a mulher ainda está fragilizada, os hormônios estão ainda tentando se nivelar novamente. É um período muito importante, eu gosto até de falar que o resguardo é um período sagrado, tá? Mas é claro, de você levar um susto não vai quebrar o seu resguardo, não vai atrapalhar isso na sua recuperação. Mas é claro que você deve sempre controlar as suas emoções, tá? Tente sempre ficar calma, serena. É um momento de adaptação entre você e o seu bebê, tá? Para que não venha estar ali evoluindo para um quadro grave aí de depressão, ansiedade, aí nesse período do resguardo. Você deve ficar atento às suas emoções, porque como os níveis dos hormônios estão em queda, estão nivelando, você pode estar aí desenvolvendo, sim, algum quadro de ansiedade e depressão. Por isso que você deve ficar sempre atenta. Bom, Melita!